Isso aqui ajuda mais que muitos antivírus aí, viu? Tenho certeza que vai ajudar você. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos ensinar para vocês, do jeito bem simples, como mudar seu IP, né? E por que eu devo mudar meu IP? Por conta de segurança, gente. Cada vez mais aí, os hackers entrando no seu computador, vendo o que você está fazendo, acessando, contas bancárias, tudo que você fizer ali, capaz dos hackers entrar. E a primeira porta é para o seu IP, né? No caso. E até as empresas também usam seu IP. Tudo que você acessa, eles vêm e vendem suas informações, né? Então é importante você mudar o IP. Não vai danificar seu computador. Só uma questão de segurança, né? Porque você pode ter antivírus, pode ter tudo, mas não tem aquela segurança. E você fazendo isso, é muito melhor que muitos antivírus. Essa é a verdade. Então vem comigo, vamos mostrar para vocês aqui, no meu computador, como você muda o IP. Existe até um programa, né? Se você não quiser fazer esse procedimento aqui grátis, tem um programa que ele fica mudando ali de 5 em 10 minutos para outro IP, né? É automático, ele fica mudando. É um dos melhores programas, é esse aí. É esse aqui que eu vou deixar na tela. Mas ele é uns 250 reais, né? Você paga até em dólar, por ano, né? Você paga essa quantia aí, ou pode ser até menos, né? Depende da promoção. Mas é um dos melhores programas. Mas se você não quiser fazer isso, quer mudar o IP, vamos ensinar para vocês nesse vídeo. Então vem comigo. Mas antes de você que não é inscrito, se inscreva. Ajuda aí, ajuda aí. Vem comigo. E a primeira coisa que você deve fazer, gente, você vai entrar aqui nesse site aqui, ó. Prox Nova, né? Aparecer esse site aqui. Aqui você não vai pagar nada, não vai acessar nada. É só pegar um IP. Então entra nesse site aqui, Prox Nova, né? Clica nele aqui. E aqui você vai clicar em lista de Prox, né? Eu vou botar aqui Brasil, né? Entra aqui nessa lista aqui, ó. Lista Prox. Vou entrar aqui em Brasil. Aqui vai aparecer vários IPs, né? Do Brasil, certo? Mas não vamos mexer nisso aqui agora, cachorro bendito. E o segundo passo é você ir aqui na louca do seu computador e você digitar aqui opções de internet, viu? Clica aqui nessa opção aqui. Aqui vai aparecer essas informações aqui. Você vai aqui em conexões. Clica aqui em conexões e vai aqui em configuração de LAN, certo? Aí você ativa essa opção aqui, ó. Serviço Prox, né? Ativa essa opção aqui. Aí vai dar permissões para você mudar seu IP aqui nessa função. Quando o computador vem, quando você formata, não tem nada aqui, né? Vai ser o IP bruto ali. Os sites pegam esse IP seu e fazem o que quiser, né? Essa é a verdade. Então, gente. Então, você vai aqui no site aqui que eu mostrei para vocês e pega o que tem mais velocidade Prox, né? Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse IP aqui. Que tem um bio aqui. Vou selecionar ele aqui. Copiar. Vou botar ali na minha... Do meu endereço. Vou deixar aqui. E nessa porta aqui, gente. Eu vou clicar o mesmo endereço aqui, ó. Na porta aqui. Vou selecionar aqui. Aí eu vou deixar aqui. Nessa porta aqui do site. É 8080, né? No caso. Então, antes de fazer isso, gente. Eu vou botar meu endereço IP aqui para mim ver. Meu endereço de IP é esse aqui, né? Eu não posso mostrar para vocês. Porque você sabe que tem muita gente ruim no mundo aqui. Mas esse endereço aqui. Vou até tirar a foto aqui para me ver mesmo. Pronto. Meu endereço é esse aqui. Você pode até ver qual o seu IP aí. Eu vou... Eu vou dar um OK aqui. E um OK aqui. A internet pode cair, né? Pode acontecer que caia a sua internet nesse momento. Quando você fizer isso. É normal isso. Então, vamos atualizar aqui para ver se deu certo, né? Mudar nosso IP aqui. Faz de conta que é o site que pega aqui seu IP. Vamos dar uma atualizada aqui no endereço. E ver se deu certo. Como eu falei para vocês. Pode ser que caia, ó. Não teve internet. Mas isso é normal. É só uma atualização no seu computador, né? No seu Windows. Então, gente. Meu endereço já mudou. Atualizou aqui. Meu endereço... Pois, eu já atualizou aqui. Os sites aqui. Como se diz. Já é outro IP, né? O site não vai rastrear seu endereço de IP. Por conta disso. Certo? Isso é mais uma segurança. Que pode ajudar você numa hora, né? Dos hackers a entrar no seu computador. Atualizo aqui. Como eu falei para vocês. Sua internet pode cair, né? Mas a minha demorou mais ou menos aqui. É 30 segundos. Mas voltou. E automaticamente já está dando certo. É por conta de você botou o IP do Brasil. Agora, se você botar dos Estados Unidos. Ou alguma coisa assim. Aí, às vezes você pode entrar em algum site. E não dá certo. Acontece muito isso. Tem um site que não atualiza. Mas como eu botei do Brasil. Vai dar tudo certo aqui. E se você quiser desativar isso algum dia. É só você ir aqui na mesma configuração. E aqui em lupa, né? E opção de internet. Você digitar aqui opção de internet. É em conexão de novo. E clicar aqui em LAN. Né? Configuração de LAN. E desativar essa opção aqui, ó gente. De cara a sua internet vai ficar caindo, né? Essa é a verdade. Mas depois vai ficar normal. Mas se estiver dando algum erro, alguma coisa. É só você desativar aqui. E clicar em OK. Certo? Ele volta tudo a normal. E se esse vídeo ajudou você, comenta aí. Que é muito importante. Eu não sabia da importância que era. Você mudar o IP numa hora, né? Mas é muito importante você fazer isso. Para os hackers ter mais uma dificuldade para entrar no seu computador. Certo? Isso aqui ajuda mais que muitos antivírus aí, viu? Tenho certeza que vai ajudar você. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Certo? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.